Então ok galera, vamos craftar este item aqui que vai ser uma estrutura gerada automaticamente quando a gente clicar nisso aqui Bora lá ver, e vai ser muito, muito legal, não pula o vídeo, assiste até o final meu brother que está aqui, vai revolucionar o Minecraft Ou não também né, nunca se sabe né meu brother, mas enfim, bora aqui E aí gente, tô tranquilo, beleza? Tô bom, hoje estamos aqui em um vídeo muito, muito especial que vocês vão ver E hoje a gente vai fazer uma parada muito sinistra aqui dentro do Minecraft, a gente vai craftar um item aí que vocês vão falar Mas que item é esse aí, Stuckzinhos? E eu vou falar pra você que é um item muito louco meu brother Então vem comigo, não pula o vídeo, assiste até o final, cara que esse vídeo aqui vai ser fenomenal meu brother Então vem comigo, meu esquilo, e também não pula o vídeo, assiste até o final, deixa um like, se inscreve aqui no canal que eu posto dois vídeos todos os dias 14h15 e às 8h15 que é esse vídeo, e também eu tenho o meu segundo canal chamado Stuckjogando Tá aí na descrição do vídeo, tenho certeza que tu vai curtir porque é um canal muito legal meu brother Então bora lá pro vídeo, galerinha Seguinte, hoje nesse vídeo a gente vai craftar um item, todo mundo sabe que o Minecraft a gente pode craftar qualquer item que a gente quiser Na verdade não é bem qualquer, qualquer item que tem dentro do Minecraft e ele fala assim ó, tu pode fazer aí, fica bom Então, tá aí, vocês entenderam né? Mas enfim, galerinha, hoje eu vou craftar uma estrutura dentro do Minecraft O que que é uma estrutura isso do quezinho? Estrutura é isso daqui ó, meu brother, estrutura é isso daqui ó, é uma estrutura isso aqui, isso daqui é outra estrutura, isso daqui também, isso daqui também é Então, assim galerinha, a gente vai literalmente, oxe, literalmente craft... Sai, sai daqui, sai, ninguém te chamou, ô brother, ninguém te chamou pra esse vídeo aqui, não quero participação, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é Mas, porque você sabe como é que é o Minecraft, não é, velho? Então a gente vai precisar aqui de algumas pedrinhas dentro do Jojim, tá? Pegamos aqui algumas pedrinhas dentro do Jojim bonitinho, gotozinho E bora aqui, bora lá pra cima Ô meu perdigão, fico preso aqui, mano, vem pra cá Vem pra cá que eu vou te ajudar Chega aí, chega aí meu perdigoto Chega aí ó, vai, tá livre hein Tá Beleza então, beleza então Não, tranquilo, se tu quer ir por aí, pode ir por aí também, tá mano? Ó, se tu quiser vir por aqui Aqui eu tô te dando a liberdade, hein Aqui a liberdade tá cantando, hein, vem Vem pra cá, meu querido Boa, meu ticoleiros Agora o que que eu vou precisar fazer, galerinha? A gente vai precisar de um baú Dentro do Minecraft, tá, galera? Então a gente vai precisar craftar este baú aqui, ó Tá bom pra ti? Aí depois a gente vai precisar fazer isso aqui E vamos colocar um baú aqui em cima Só que a gente precisa de um item E eu não tenho esse item aqui, vai ser difícil de encontrar A não ser que eu tenha ferro, porque eu preciso de um baú de lá Você acha que foi eu que coloquei esse baú de lava? Comenta aqui nos comentários Não, comenta aí nos comentários que eu já vou falar daqui a pouco, tá? Sim, fui eu Ah, não deixei tu comentar Foi mal E aí, galerinha, bora que bora agora craftar este item Que vai ser muito legal, vai ser muito interessante Tenho certeza que vocês vão curtir Meu brother, bora que bora Que vai ser bem legal E na verdade eu espero que funcione Porque eu meio que não testei Então... Vamos lá Então, ok, galera Vamos craftar este item aqui Que vai ser uma estrutura Gerada automaticamente quando a gente clicar nisso aqui Bora lá ver E vai ser muito, muito legal Não pula o vídeo Assiste até o final Meu brother que está aqui Vai revolucionar o Minecraft Ou não também, né? Nunca se sabe, né, meu brother Mas enfim, bora que bora Então, ok, galera Vamos colocar aqui E tá pronto o sorvetinho Sim, estuquezinhos é um livro É, é um... Ah, não! Não! Eu não sabia que ia gerar aqui, velho Por quê, velho? Não, cara Estragou meu mundo do Minecraft, cara Para, tô pegando fogo, velho Não! Não era pra ter gerado aqui, cara Que tristeza, mano Eu não sabia que ia gerar aqui, velho Vamos... Não quero saber Não, não quero... Estragou isto Estragou isto Estragou, estragou... Não, estragou, velho Não, estragou, velho Estragou o meu vídeo, velho Eu não sabia que ia spawnar ali, velho Como é que eu ia adivinhar que ia spawnar ali, né, velho Vamos lá de novo, mano Tranquilidade fatal, tá, velho Vamos pegar aqui as pedrinhas Vamos pegar aqui a lavinha Vamos pegar aqui o baúzinho E tá pronto o sorvetinho Precisamos também De um nosso querido workband No crafting table, né, velho Workband pra quem é mais velho no jogo, tá, velho Enfim, coloca aqui Coloca aqui E tá pronto o nosso sorvetinho Tá, agora sim, né, meu brother Enfim, eu sei que aqui Tem alguns mobs também dentro do Minecraft e tudo mais É tipo um bastion isso daqui, tá E aí tem uns bichos aqui Que é tu? É tu que tá defendendo esse lugar aqui? É tu? Tu? Tu quer a dona daqui, então Tu quer a dona daqui, né Tu quer... Aham, com certeza, né Tu quer a dona daqui, né Tá, e aí Tem porta ou não tem? Ah, tem uma porta Ah, tem um botão Ah! Pera aí que tem uns caras aqui bem grandão, né, velho Tem uns caras aqui bem grandão, né O que vocês estão fazendo aqui? Eu vou ter que matar vocês assim dessa forma, velho Sai daqui, mano Sai daqui O que vocês estão fazendo aqui, mano Nossa Oh, na moral Na moral que eu vou ter que matar vocês assim, dessa forma Assim, é Nossa, que forma mais tosca que eu vou matar vocês, velho Na moralzinha Olha É isso, mano Não, na moral que eu quero... Pera aí, tá spawnando ali? Ou é impressão minha? Tá spawnando outros mobs? Tá spawnando outros mobs? Mas vou quebrar isso aqui Pronto, ninguém viu? Ninguém viu? Ninguém viu? Ninguém viu? Ninguém viu? Ninguém viu? Sai daqui Sai! Sai daqui Vocês não estão sendo spawnados aqui, né, velho? Vocês não estão... Sai daqui O que tem aqui em cima? Ah, tem lava, velho Pelo amor de Deus, cara Tem lava Não vai cair em cima da minha cabeça aqui, né? Não vai cair em cima... Espero que não, tá? Não Não, não, não Aí já... Aí o que que é isso aqui? Na moral, Minecraft Na moral Na moral Na moral Na moral Na moral Ô, Minecraft Eu não sei o que que tu tá... Por que tu entendeu que tu tá me dando todos os itens do jogo agora? Tipo... Não, né? Não, né, velho? Que isso, cara? Que isso, mano? Que isso, velho? Não, não, não Eu pensei... Não, pô Eu pensei... Não, eu... Aí eu acho que os caras já estão abacalhando aqui, né? Não, não é... Não, não, não Não, não Aí... Aí eu acho que vocês já estão viajando Acho que já foi demais isso aqui Não foi legal Não 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 Não, mas só... Só vários não, tá, velho? Só... Só vários não pra vocês Mas eu vou usar já que tá aqui, né, velho? Deixa eu ver o outro baú É Cara, isso aqui é realmente muito OP Eu não sei se... Isso daqui vale muito a pena fazer não, tá? Porque isso... É, brother Isso aqui... Isso aqui é mancada, velho Na moral Eu vou falar a verdade pra vocês Eu não gostei, não Eu pensei que não ia ser tão OP isso aqui Porque a gente pode craftar de uma forma muito fácil, velho Muito fácil, mano Nossa, muito fácil mesmo Eita, tá pegando muito fácil mesmo, velho Não tem nem... Não tem nem cabimento Fazer... Vamos vir nessa aqui Vamos vir nessa aqui Eu quero ver Ah, tem um ovo aqui em cima ainda, mano Não acredito que tem um ovo, cara Não acredito que tem um... Dá pra ser? Não acredito que tem um ovo do... Do... Do maluco aqui ainda, velho Mentira, né, meu brado? Mentira, né, meu brado? Tá, deixa eu ver Deixa eu quebrar isso aqui Não, mas aí eu vou cair na lava lá, né, velho? Eu vou cair na lava Deixa eu quebrar aqui, ó Ó, vou sair quebrando Não tem nada aqui, velho Ah, não! Mano, continua sendo OP É o mesmo, velho Não, cara Que sem graça, mano Mas é muito legal ao mesmo tempo Ai, quase cair na lava Muito obrigado Eita, pegando Não sei dirigir isso aqui, velho Enfim É OP? É OP pra chuchu Vale a pena pro Minecraft adicionar? Com certeza não Tá? Mas enfim Muito obrigado, muito obrigado Porque agora tamo junto Valeu, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí